Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance E eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra ti Como para ti Seu amor me chama Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Vou deixar na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Assim eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz E eu confio Que esse amor E eu confio E eu confio nesse amor Que tem poder Pra curar as dores Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Eu 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 vou deixar na cruz